Olá minha gente, fiz esse bolo de limão com creme de leite, uma delícia ele, bem fofinho e delicioso, vou tirar um pedaço para vocês verem agora, fica bem fofinho ele, o creme de leite e limão, uma delícia esse bolo, aí eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, se vocês gostaram, compartilhem o meu vídeo, deixem o like e se inscrevam no meu canal. Valeu, obrigada, tchau!